Olá! Olá! Vamos cantar? Estou de volta pro meu arponchê Trazendo uma mala bastante saudável Querendo um corrido sincero abraço Pra aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom, você já consigo de novo Forçando seu corpo, deixando você Pra mim, tu és a linda Mais linda Seus olhos me prendem Pode ser assim A parte que eu posso me ter É duro ficar sem você Desde enquanto Parece que falta um pedaço de mim Me alegra na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade Mais linda Mais linda Mais linda Estou de volta pro meu arponchê Estou de volta pro meu arponchê Trazendo uma mala bastante saudável Querendo um sorriso Querendo um sorriso sincero abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que vou poder estar contigo de novo Que vou poder estar contigo de novo Mais linda Mais linda Mais linda Seus olhos me prendem Fascina A paz que eu gosto de ter É duro que cada vez você Veio de quando Me alegra Me alegra na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade Semper 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 Obrigada. Valeu.